Sejam bem-vindos a mais um podcast, vamos lá, vamos uma história aí, foi em alguma unidade da igreja, em alguma época, vamos deixar bem abstrato aqui, sem essas informações, tinha uma pessoa, um homem que se batizou na igreja, ele se batizou na igreja, sei lá, acho que ele tinha 31 anos, pelo que eu lembro, na época, e deram a palestra, um homem solteiro, e quando ele começou a ir para a igreja, ele se batizou, ele estava indo lá a primeira semana, duas, algumas semanas ali, e uma vez ele parou, me parou no corredor, falou assim, olha, eu sei que eu sou novo na igreja aqui, mas eu queria falar para você que eu estou fazendo orações para que Deus possa preparar uma mulher para eu me casar, que seja aqui da igreja, aí eu falei, poxa, legal, né, ainda estava lá, soldadinho e tal, eu falei, ah, poxa, ore mesmo, que bom que você está fazendo isso, logo, logo, então, vai ser respondida, né, assim, ele falou, é, me ensinaram assim, desde os missionários, que tudo que você orar, tal, pedir e tal, aí, beleza. Passou umas semanas ali, ele me parou de novo, em algum momento lá na igreja, olha, lembra que eu falei para você, ele falando, lembra que eu falei para você que eu fiz, ele estava fazendo orações e tal, para poder, que Deus me arrumasse alguém e tal, aqui na igreja, uma mulher, eu falei, eu falei, lembra que você me falou, ele disse assim, olha, eu já sei, Deus tocou o meu coração e falou quem que é, eu falei, nossa, poxa, sério, quem que é, né, quem que você sentiu aí que Deus falou, aí ele falou assim, deixa eu fazer uma pausa aqui antes de falar a resposta dele. Aquela época, né, ou ainda assim, né, mas eu lembro que missionárias, quando queriam servir missão de tempo integral na igreja, elas poderiam ir com 21, até um pouco mais velhas, assim, velhas de idade, né, 25, 26, elas poderiam ir até, sei lá, qual idade que poderia ir. E tinha uma missionária que estava servindo naquela unidade, ela tinha, acho que, 26 ou 27, alguma coisa, né, assim, um pouco mais avançada do que uma jovem recém de idade de já ir para a missão, né. E ele chegou, agora eu vou voltar no homem, ele respondeu assim que Deus tinha respondido para ele, que a pessoa que ele deveria procurar para se casar com ele, que era da igreja, era a Sister Tal. Olha só, aí ele falou o nome dessa Sister, que tinha 26 ou 27 anos, que estava servindo como missionária, naquela unidade. Eu confesso para vocês que eu nem sabia muito o que falar, né, mas eu falei, olha, legal que Deus respondeu para você, mas elas são missionárias, né, cara, elas estão fora de cogitação nesse sentido, elas é só esse trabalho aí, nem estão pensando nisso, o negócio dela de casar essas coisas só quando acabar a missão dela. Ele falou, poxa, mas Deus me respondeu. Eu falei, olha, sinceramente, cara, elas estão fora de cogitação. Fora a mais aí. Não sei, acho que eu falei algo assim para ele. Aí acabou a conversa e tal. Eu acho que passou uns 3, 4 dias e teve alguma reunião lá também na igreja, não sei se foi a reunião de integração, aquelas coisas todas. E eu vi que eu estava sentado num banco lá, né, e ele estava mais para fundo lá, ele estava também nessa reunião, esse homem. Aí as missionárias entraram lá perto dele, né, assim, chegaram lá para participar, aquela missionária, né, de 26 ou 27 anos, mais ou menos, e a outra companheira dela. Aí eu olhei para trás e vi elas entrando e vi que ele chamou essa missionária. Eu não sei o que ele perguntou para ela, eu nunca fiquei sabendo nesse momento ou falou para ela, mas deu para entender o seguinte, que ele falou algo assim, ó, preciso falar com você. Deu para entender, às vezes, meio no gesto ali, nas palavras, mas eu não ouvi, mas imagino que seja isso. Por quê? Aí depois eles saíram pela porta do fundo lá, perto de onde eles estavam, a companheira da missionária também seguiu, né, os missionários não andam sozinhas, né, andam em dupla. E aonde eu estava sentado, perto de uma outra porta, eu vi eles passarem e avistei eles numa porta do fundo daquela capela. Eu era o único que tinha visão de onde eles estavam. Então estava ele, ele começou a conversar com essa missionária de 26 ou 27 anos, e a companheira dela estava ao lado. Eu vi que a companheira dela, ela se afastou um pouquinho. Ela ficou um pouco ainda próximo dela, mas mais longe. Eu imagino, tá? Eu estou falando novamente o que eu imagino, porque eu não sei o que eles falaram, mas eu imagino que ele chegou para ela e falou assim, olha, eu imagino que seja isso, ó, preciso falar com você, pode ser um pouco em particular. E talvez a missionária falou para a companheira, ó, ele fica um pouquinho mais longe que ele quer falar comigo, tá? Acho que foi isso. Aí eu vi eles conversando, né, ele falou muita coisa, ele estava falando, falando, falando. Eu não conseguia ouvir mesmo, mas estava vendo, mas estava ouvindo. E de repente eu vi que a missionária, ela começou a falar com ele com um tom mais bravo, né? Aí meio, meio irritado, alguma coisa assim, porque aparentava, né? Agora que interessante, ela começou a falar. Sabe quando a pessoa fala brava, mas ainda sem aumentar o volume? Ela começou, e eu não entendia, mas eu vi que ela começou a se alterar. Aí ele falando alguma coisa, e de repente a missionária que estava falando com ele, ela deu um tapa no rosto dele. O tapa, ele fez barulho, porque eu ouvi, mas só eu que estava olhando, porque eu estava numa direção que via pelo vãozinho e tal, de onde eu estava ali. Aí parece, né, que pelo que eu vi, a missionária chamou a outra que estava, vem, e elas saíram pela aquela porta do fundo que eles estavam mesmo, e elas nem participaram da reunião. E eu fiquei olhando para ele, ele colocou a mão no rosto, assim, mais ou menos no lugar onde bateu, alguma coisa assim. Talvez estava doendo, né, o rosto. E eu cheguei a pensar assim, vou ali falar com ele? Falei, não. Aí pensei, não, não, deixa, pô. Está num momento ali, não sei o que ele falou, né? Na minha cabeça é lógico, né? Eu imagino que ele se declarou para ela. Mesmo eu dando aquele conselho, elas estão fora de cogitação. Então, ele acabou, acho que, se declarando para ela e não pegou bem, ela se irritou, não sei como foram as palavras. Mas aí ele acabou ouvindo, né? Aí ele veio à minha direção, né? Onde eu estava, veio à minha direção, eu venho andando pelo corredor. Aí ele passou por mim, assim, e quando ele estava passando por mim, ele parou e olhou para mim. Ele falou, olha, você viu ali o que aconteceu? Aí eu não ia negar, né? Eu falei, ah, eu vi sim, né, cara? Eu vi o que aconteceu. Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, Acho que a minha oração não foi respondida bem, não. Eu não volto mais aqui. E ele saiu. Nunca mais ele apareceu na igreja mesmo, nunca mais eu vi lá. Os missionários ainda foram, lógico, os missionários estavam servindo lá. Nunca perguntei para os missionários sobre isso. Mas aí eu fiquei pensando muito a respeito, né? Era um homem que ensinaram, os missionários ensinaram ele sobre a igreja, para ele se batizar, falaram que ele tinha que orar, porque orar é a maneira que você recebe as respostas das coisas que você deseja ou precisa. Ele usou isso como ferramenta para uma coisa que ele achou legal, que era procurar alguém para casar com a mesma fé dele. E ele fez uma oração de acordo com o que ensinaram. E ele supostamente recebeu a oração. Ele sentiu que recebeu a oração de procurar uma pessoa da igreja e acabou vindo aquela missionária na cabeça, né? Que é aquela que ele havia escolhido, sei lá, alguma coisa assim, que acabou vindo na resposta. Aí ele foi agir de acordo com a resposta que ele recebeu. E mesmo eu dando essa instrução para ele naquele momento que ele havia me perguntado, eu falei, olha, vocês não fazem isso, não namoram, né? Mas ele acabou, acho que, querendo seguir o que ele recebeu de resposta na oração. E aí? Aí fica a questão, né? Várias questões. Na verdade, essa história, eu nem sei o que o teor dela, com mensagem para passar aqui para quem está ouvindo o podcast. Mas eu achei legal, pensei nessa história hoje. Falei, poxa, eu vou contar, né? Mas o que vocês acham? Ele seguiu o que falaram para ele. E aí? Ora, recebe a resposta e ali vai fundo, né? É muita coisa ali que eu acho que dá para a gente analisar, né? Eu queria deixar com vocês. Se você já está no YouTube, comenta o que você achou dessa história, o que você acha que dá para tirar daí. Se você está no Apple Podcast, no Google Podcast, no Spotify, já sempre vai no Instagram, no maior ou maior, mandar mensagem, manda lá para... O que você acha também? Eu vou responder todo mundo, combinado? Porque eu acho interessante. É uma história interessante que faz a gente pensar. Não que eu tenha uma mensagem específica para passar com ela. Mas eu acho que tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Ou melhor, muita coisa para a gente tirar, para, sei lá, para ficar colocando as ideias para funcionar. Porque tem muita coisa aí que eu acho que dá para a gente tirar mesmo de verdade para pensar a respeito. Combinado? Então, deixe seu comentário. Achei legal compartilhar com vocês essa inusitada história. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.